Atenção, Nubank liberou limite extra para pagar boletos na função crédito, é isso mesmo galera. A Nubank recentemente começou a disponibilizar limite extra de crédito para fazer pagamentos de boletos. Então se você quer saber mais sobre esse assunto, já deixa aqui seu like nesse vídeo, aproveita também e se inscreve no canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades, tá bom? Fazendo isso, você não paga nada e fica super bem informado. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Segura CX. Galera, e antes de começar já quero deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, alguns links para abertura de conta, mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação, tá bom? Então se você tem interesse em estar abrindo uma nova conta, vá aqui na descrição logo após esse vídeo, tá? Vou deixar também disponível na descrição o meu e-mail para você solicitar o convite para o cartão Trig, que está com uma boa taxa de aprovação. Bom pessoal, estou aqui com alguns prints enviados pelo meu amigo Alan, inscrito aqui no nosso canal. Alan, obrigado aí pela participação, tá? Valeu pelos prints e vou compartilhar agora pessoal com vocês essa super novidade que eu creio que está chegando aos poucos aí para os clientes da Nubank, tá? Inclusive fui conferir meu aplicativo e ainda não tem disponível essa opção. Conferi também o da minha esposa e percebi que também não está disponível, tá? Mas acredito que aos poucos essa função vai ser liberada aí para os clientes da Nubank. Bom galera, está aí na tela para você o primeiro print que diz o seguinte. Limite extra para pagar boletos no crédito. Mais limite para seus boletos. Você pode ter um valor extra exclusivo para pagar boletos no crédito, além de limite disponível no seu cartão. Praticidade e transparência. Faça os pagamentos à vista ou até em 12 vezes. Antecipando parcelas quando quiser e com desconto proporcional. As taxas de juros referentes ao pagamento do boleto no crédito são fixas e você tem clareza do tatuá pagar desde o início. Então pessoal, como vocês podem ver aqui nesse print é um limite extra, tá? Liberado exclusivamente para você fazer pagamento dos boletos na função crédito, tá? Segundo o Alan falou para mim o seguinte. Ele chegou a utilizar quase R$500 desse limite extra para fazer pagamento dos boletos e percebeu de fato que o limite que ele tem disponível aqui nesse cartão de crédito aí da Nubank, que é R$400,00, ele não teve alteração, tá pessoal? Continuou lá os R$400,00 e de fato esses quase R$500,00 que ele utilizou para pagar boletos foi de fato o limite de crédito extra, tá? Bem interessante essa função pessoal e decidi trazer para vocês aí com exclusividade, tá? E não deixe de me contar aqui abaixo se você já tem essa opção disponível aí no seu aplicativo da Nubank. Como sempre, o seu comentário é de extrema importância para a nossa comunidade. E o próximo print aqui, galera, diz o seguinte. Como você gostaria de pagar? Saldo da conta ou com o cartão de crédito em até 12 vezes? E aí vocês percebem que tem uma opção nova, né? Significa dizer que essa é uma função nova e foi liberada recentemente, tá? E aqui ele fala o seguinte. Você tem um limite extra para pagar seu boleto sem consumir o limite do seu cartão de crédito, tá? Então, pessoal, vocês podem ver aqui que a própria Nubank, ela está falando que esse é de fato um limite extra. Ele não vai ser consumido aí do seu limite de crédito principal, tá? Aqui nessa tela pessoal fala o seguinte. Revise os detalhes do seu pagamento. Forma de pagamento. Cartão de crédito. E aqui vocês podem ver essa mensagem aqui marcada de rosto, né? Que fala o seguinte. Este pagamento não vai consumir o limite do seu cartão de crédito. Olha aí, pessoal, mais uma mensagem aqui informando, né? Que de fato esse limite extra para boletos não vai ser consumido do limite de crédito que você tem disponível, tá? Achei muito interessante, né? Pois tem muitos clientes que na maioria das vezes, por estar naquele mês ali apertado, né? Querem estar pagando um boleto com cartão de crédito, né? Com algum limite extra disponível para assim no final do mês conseguir repor novamente esse valor, né? E muitas das vezes não tem opção. E agora, felizmente, a Nubank começou a lançar esse limite de crédito extra para pagamento de boletos, né, galera? Então, sem mais enrolação, quero compartilhar com vocês aqui mais um print da pessoa que fala o seguinte. Como você gostaria de pagar, né? Aí tem o solo da conta e o cartão de crédito. E aqui na opção cartão de crédito fala o seguinte. Você tem um limite extra de R$48,47 para completar o pagamento deste boleto, né? Então, galera, ele mandou esse print para mim e me falou o seguinte. Ele falou, Silveira, após eu pagar aí pouco mais de R$400,00, quase R$500,00, não me recordo exatamente. Aí, quando vai chegando no finalzinho desse limite, ele informa, né, o que ainda resta disponível de limite extra. Nesse exemplo aqui, vocês podem ver, ainda restou R$48,47 disponível para ele aí nessa função limite extra para pagar boletos. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa novidade da Nubank? Será que vale a pena? Deixe aqui nos comentários, tá? Ah, galera, e não deixe de me falar aqui nos comentários se você já tem essa opção limite extra para pagar boletos no cartão de crédito, ok? Lembrando que seu comentário é de extrema importância para a nossa comunidade. E se você gostou do conteúdo, deixe aí, abaixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e assim que possível venho com mais novidade para vocês. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho